As mulheres falam muito sobre hormônios quando elas estão na menopausa. Isso eu acompanhei com a minha bonitinha. O que ocorre nessa fase de verdade? Essa fase é a fase que a gente chama de falência ovariana total. Nossos ovários não produzem mais hormônios. Isso. E aí o que a gente tem que fazer? Nem óvulos, nem nada. Nem nada. Os hormônios vão fazer a mulher ovular. Eles que vão estimular a ovulação. Então elas não ovulam mais, não menstruam mais, mas também não tem mais os hormônios. E a falta deles vai causar um estresse gigantesco na mulher. Além da falta de libido e tudo mais, vai diminuir a absorção de cálcio no osso. Então ela entra num processo de osteoporose mais fácil. Principalmente vai dar aqueles calores nas mulheres. Que quem produz esses hormônios para elas são os ovários principalmente. E elas não vão ter mais. Então essa falência dos ovários que teoricamente a mulher saiu da fase reprodutiva, ela não precisa mais de hormônios, né? E antigamente, pensando em 1.600, 1.500, todo mundo morria com 45, 50 anos. A medicina até menos, 35, né? Aqui no Brasil, início do século XX, a média de vida era 36. 36. Olha aqui, imagina. Hoje mulheres estão tendo um, dois, três filhos com essa idade, né? É verdade. Então o corpo entende que para a gente acabou. Não precisa mais reproduzir e já poderia morrer. Só que a medicina avançou demais. Então ninguém mais morre com 45, 50 anos. Não, não existe. Tirando uma tragédia, claro, né? Sim, claro. E aí não tem mais hormônios. E como resolver isso? Fazendo a reposição hormonal. Isso que eu queria perguntar. Então, você é a favor, né, Dereck? Completamente, cara. Porque eu vou dizer, a vida da minha bonitinha, da Kika, mudou radicalmente. Para melhor. Para muito melhor. Tem algumas mulheres que não podem fazer, né? Tem algumas questões. A minha mãe, se não me engano, por conta de um câncer. Ela indicaram que ela não fizesse. Quais são as situações que não aconselhavam, doutor? É, a gente tem que deixar bem claro que o hormônio não tem nada a ver com câncer. Não estimula câncer. Não produz. Não vai induzir a pessoa a ter um câncer. O que a gente faz é que quando a pessoa está em tratamento, né? Em remissão de algum tipo de câncer, algum carcinoma. Ela pare o tratamento. Porque o objetivo dela naquele momento é sobreviver, né? Sim, claro. Então, a gente para o tratamento. Porém, alguns tratamentos hoje para câncer de próstata, por exemplo, já são usados, já é usada a testosterona como coadjuvante, que aumenta a absorção do quimioterápico. Então, hoje evoluiu demais isso. Mas, assim, contraindicação absoluta de reposição hormonal é muito difícil. Absoluta mesmo é muito difícil. Bom, o meu caso, quer dizer, o caso da minha mulher foi sensacional. E muda a vida do paciente, né? Muda a vida para melhor. A moça ficou com 17 anos de idade na horizontal, né? Não dá para entender uma coisa dessa, não é bom? É isso mesmo. E isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui são algumas formas que a gente tem para fazer a aplicação dessa reposição hormonal, né? Vamos começar falando os mais básicos, né? Que é o gelzinho de testosterona, aquele que a gente passa na pele. Eu sei, ela passa. É o gelzinho. A gente vai aqui, virou, ele já sai o gelzinho aqui na ponta, pega, espalha e esfrega aqui na pele até ficar transparente e tá feita a reposição. Esse a gente aplica todos os dias. Tá. A mulher aplica todos os dias, principalmente para as mulheres, né? Aí a gente tem também o outro que é um creme também, mas em vez de ser Rolon, ele é um pump que a gente tem, que é só apertar aqui, sai um pouquinho na mão e espalha. Mesmo tipo. Mesmo tipo. Mesmo tipo, é. E aí a gente vem para as reposições um pouquinho mais, não tão brandas. Elas são reposições, como que eu posso dizer? Elas são melhores, principalmente de absorção do que o gelzinho, né? Essa é a testosterona injetável, pode ser testosterona ou outros tipos de hormônio. E ela é um líquido que a gente aplica no glúteo, ali no bumbum. A gente aplica uma vez a cada sete, a cada dez dias e a reposição é feita assim. Ela é armazenada no músculo e vai liberando aos pouquinhos durante uma semana, dez dias. Como aquela cápsula que se insere também no bumbum das meninas? Esse é o implante hormonal. Implante hormonal, isso. Esse é o que é o próximo que a gente vai falar. Então esse aqui é só um líquido que a gente aplica e é uma reposição que ela libera em mais ou menos dez dias, né? E aí tem o que a gente estava falando agora, que você acabou de falar, que é o implante subcutâneo. Implante hormonal. Ele tem um implantezinho aqui, tá vendo? Tô. Pequenininho. A gente vai lá e coloca ele embaixo da pele, no subcutâneo mesmo. Ali ele fica soltando esse hormônio durante até seis meses. Mas como é que você vai colocar isso?